Música Até o dia 19 de fevereiro a Câmara de Vereadores está em recesso parlamentar, mas a Câmara não para. Prova disso é que temos várias atividades legislativas. Para falar mais sobre isso estamos aqui com Reinaldo Guidolin, que é o diretor legislativo aqui da Câmara de Vereadores. Reinaldo, nesse primeiro mês, quantos projetos já estão passando para a diretora legislativa e como é que funciona o trâmite? Então, a gente tem percebido que essa nova legislatura tem mostrado um trabalho bem intenso, logo nesse primeiro mês de atividades. Mesmo sendo um período de recesso, a gente já recebeu em torno de 11 pedidos de informação, 102 pedidos de providências e temos aproximadamente 20 projetos em tramitação na Casa atualmente. Alguns de origem do Executivo, outros de iniciativa de vereadores aqui da Casa. A gente pode dizer que a diretoria que faz esse gerenciamento é o coração da Câmara de Vereadores, né Reinaldo? Com certeza. Praticamente todas as atividades legislativas acabam passando por nós. Tanto aquelas que são de origem do Executivo, porque ele também elabora projetos, né? Envia aqui para a Casa, quanto também os de iniciativa de vereadores, né? O trâmite é muito parecido, né? É utilizado um sistema próprio aqui na Casa, o IGANTEC, onde os gabinetes e os vereadores alimentam esse sistema e nós fazemos o gerenciamento desses processos, direcionando eles para as áreas de competência, né? Para pareceres técnicos, para as comissões permanentes fazerem as suas avaliações, né? E suas considerações e depois ele vai para plenário para ser votado, aprovado ou rejeitado, né? E é importante lembrar também que quem está em casa, no computador ou no celular pode acompanhar os projetos, né? Que nós temos uma aba ali, tramitação de projetos, né Reinaldo? É, esse sistema de transparência que a Câmara de Vereadores utiliza, ele acaba sendo um modelo, né? Praticamente a gente encontra todas as informações necessárias sobre o trâmite dos projetos. Eu consigo ter o parecer do procurador, o parecer da assessoria técnica quando ocorre impacto financeiro no projeto, as comissões permanentes, se existe emenda, se não existe emenda, a questão da redação final dos projetos, enfim. Tudo isso para dar a informação, né? Para que as pessoas possam acompanhar o trabalho que é desenvolvido aqui pela Casa. Tá bom, muito obrigada Reinaldo. Então nós lembramos que o recesso encerra do 19 de fevereiro e a primeira sessão ordinária é no dia 23. Mas antes disso, no dia 18 de fevereiro, tem reunião da comissão representativa. O que é essa reunião da comissão representativa? Participam os integrantes da mesa diretora e também pelo menos um vereador de cada bancada. Continue acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores aqui na TV Câmara e também nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.